Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo assim ó, muito amor. É um do it yourself, faça você mesma. Eu amo esse estilo de vídeo, se você gosta também, já clica muito no gostei. Eu ensinei a fazer vários itens pra sua casa, pro seu quarto, pro seu escritório. São itens úteis, itens fofos que você pode fazer com materiais que você tem em casa ou até mesmo gastando pouquíssimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueçam de clicar muito no gostei, de comentar o que vocês mais querem de ideias diferentes que eu vou fazer. Eu vou gravar tudo pra vocês. Não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, eu tô sempre postando por lá fotos bonitinhas e fofinhas pra vocês. Então passam lá, siga, comenta, curte que eu tô sempre por lá interagindo com vocês. E aproveita e participa do sorteio de um iPhone 7, a sua chance de ganhar um iPhone 7. Então, bora lá participar e vamos lá conferir o vídeo. Então nesse vídeo vocês vão aprender a fazer cada um desses itens. E nós vamos começar pelo porta-trecos. Eu usei como porta-bijus, né? Então você vai precisar de uma folha de EVA, um prato. A gente vai usar o prato como molde pra cortar ao redor. E aí vai fazer vários risquinhos ao redor desse círculo que a gente fez com o EVA. E depois é só cortar. Mais ou menos uns 4, 5 centímetros de profundidade. Depois você vai pegar um furador e vai fazer dois furinhos, um em cada ponta dessas dobrinhas, né? Que ficaram aí pra fora. E aí depois, com tudo furadinho, é só você pegar uma fitinha, só ir passando nessas bolinhas. Mas você sempre vai juntar duas bolinhas, tá? Sempre uma do lado da outra, dessa forma que eu tô fazendo no vídeo. E aí você faz tudo ao redor, passa toda a fitinha e ele vai formar uma trouxinha assim, um porta-trecos mesmo. Depois é só você finalizar fazendo um lacinho e ele vai ficar assim, a coisa mais linda. Eu fiz com outros tipos de EVA, EVA estampado, EVA com glitter. E de todas as formas fica super lindo e muito útil. O próximo item é um dos meus favoritos, é um porta-anéis, porta-brincos. Eu comprei essa caixinha de MDF, bem simples, paguei bem baratinha e eu pintei toda ela com uma tinta rosa BB. Eu passei umas 3 camadas, mais ou menos, pra ficar uma cobertura legal. E eu forrei ela com essas esponjinhas, eu cortei pra ficar bem na medida da caixa, né? E aí por cima, pra forrar a esponja, eu coloquei um pedacinho de feltro e colei com cola quente. E aí eu recortei vários pedacinhos de feltro, enrolei eles e colei com a cola quente a pontinha. E aí eu fui colocando, fui preenchendo na caixinha, vários rolinhos de feltro, pra ficar esse espacinho ali pra gente poder colocar brincos, anéis. E ficou assim um porta-biju super útil e a medida do feltro você tem que fazer de acordo com a medida da sua caixa pra caber direitinho e fica lindo demais. E aí a caixinha você pode decorar da forma que você quiser. Eu resolvi fazer bolinhas, que é super fácil de fazer, eu fiz com a ponta do pincel mesmo. Aí eu finalizei com verniz e coloquei algumas coisinhas pra enfeitar, que tinha sobrado de outros vídeos, como essas pérolas, esses lacinhos, tudo pra enfeitar e tudo reutilizando coisas que eu já tinha em casa. E olha só que lindo que ficou já com tudo preenchido, com os anéis, brincos, e é super útil, espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês porque fica lindo demais! O próximo item é tipo um porta-lembretes. Eu peguei essa madeira com a largura mais ou menos de 45 cm e a altura de 12 cm. E também peguei papel cartão, pode ser folha sulfite colorida, enfim. E recortei quadradinhos e colei com cola normal ali na madeira. Na verdade eu usei cola pra madeira. E colei esses quatro quadradinhos coloridos. Eu peguei nesses tons de candy color pra ficar mais fofo. E aí eu peguei grampo mesmo, grampo de roupa, e pintei com uma tinta em spray dourada. E colei com cola quente os grampinhos em cima. E ficou um porta-lembretes super fofo, muito fácil de fazer. E essas madeiras são super fáceis de encontrar em construções, em lojas de madeira mesmo. É bem tranquilo, sobra muito desses pedacinhos e você pode reaproveitar e fazer itens lindos pro seu quarto, pra sua casa, pro seu apartamento, pra tudo. O próximo item é um dos meus favoritos. É tipo um porta-treco, mas ele é feito todo com palito de picolé. Então eu começo cortando as extremidades dos palitos com a ajuda de um alicate. E aí eu junto onze palitinhos um do lado do outro. E aí eu corto a pontinha de mais dois palitos e colo nas extremidades desse quadrado de palitos que ficou dessa forma, pra formar um quadrado mesmo de palito pra eles ficarem bem presos. Aí depois, os próximos palitos a gente vai cortar uma pontinha assim retinha e a outra pontinha em forma de um V. É bem fácil de fazer, você pode fazer com tesoura também. Aí depois que os palitos estiverem cortados dessa forma, a gente vai juntar seis, um do ladinho do outro. Vai deixar eles bem retinhos. E aí vai colar um outro palitinho com as extremidades cortadas retinhas. Um mais embaixo e um mais no meio, dessa forma. E você vai fazer isso quatro vezes. E aí vai montar dessa forma. Ele vai ficar tipo um quadrado e você pode guardar de tudo dentro. E pra deixar ainda mais fofo, você pode pintar esse porta-trecos da cor que você quiser. Eu resolvi pintar de branco pra ficar mais neutro. Eu pintei com uma tinta em spray mesmo. E aí eu deixei na minha penteadeira e coloquei os meus cremes, body splash, que eu gosto de usar principalmente à noite. E ficou uma forma de decorar, assim, a minha penteadeira super fofa. Algo que eu mesma fiz e você pode fazer pra dar de presente. Você pode encher de bombom dentro e dar pra alguém especial. Fica a dica. Sabe aquele pote de conserva que você pensou em jogar fora? Não joga fora, guarda ele. E vamos utilizar pra fazer algo muito legal. Eu vou passar cola por dentro do pote, tá? Embaixo, nas laterais, por tudo. E aí a gente vai jogar glitter dentro. Pode ser glitter de qualquer cor. E aí você vai espalhar pra que ele pegue em toda a cola. E aí é só esperar a cola secar e jogar fora o excesso que ficou do glitter. Ele vai ficar assim, parecendo só o glitter. Coisa mais linda. E aí é só colocar uma vela. Pode ser a ser simples mesmo. Colocar dentro, acende e olha que lindo que fica. Uma decoração muito fácil de fazer. Que dá um toque super especial no seu ambiente. Seja no quarto, no banheiro, na sala. Fica muito lindo. E aí gente, gostaram? Não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários qual foi seu item favorito. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!